Esposa de ex-jogador do Corinthians, vai a velório do marido, passa mal e morre. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Campeão paulista pelo Corinthians em 1977 e ídolo de vários clubes, o ex-zagueiro Ademir Gonçalves morreu aos 75 anos de idade da noite de sexta-feira na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, em razão de uma parada cardíaca. Elisabeth Aparecida Banholi Gonçalves, viúva do ex-jogador, sofreu um mal durante o velório e acabou falecendo um dia depois do marido. A morte do casal, no intervalo inferior a 24 horas, aumentou a comoção de familiares, amigos e ex-companheiros. Nascido em Santa Bárbara do Oeste, em 19 de novembro de 1946, Ademir José Gonçalves começou a destacar-se no União Barbarense e logo chegou ao 15 de Piracicaba. O sucesso no 15 chamou a atenção do Corinthians, que o contratou em 1973. Em 1974, formou dupla com o tricampeão mundial Brito, na final do campeonato paulista vencido pelo Palmeiras. Antes, no campeonato brasileiro, Ademir Gonçalves esteve emprestado ao Guarani, formando parceria na zaga com Amaral, que disputou a Copa do Mundo da Argentina em 1978. Mas foi em 1977 que Ademir entrou para a história corintiana ao conquistar o lendário título do campeonato paulista na final contra a Ponte Preta. O clube acabou com um jejum de 23 temporadas, sem título. Ademir Gonçalves defendeu o Corinthians até meados de 1978 e após breve passagem pelo Pinheiros, atual Paranaclube, chegou no São José, onde também marcou época e foi o grande líder do time do Vale do Paraíba, no acesso para a primeira divisão paulista em 1980. No final de carreira, ele ainda fez algumas partidas pela União Barbarense, até encerrar a carreira e continuar residindo em Santa Bárbara do Oeste, onde trabalhou como comerciante e também na imprensa, atuando como comentarista esportivo. Música 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 Música